Oi Zeca, olha, quero te desejar muitas felicidades, muita força, muita iluminação para você continuar assim como você está, firme na luta, na defesa do povo brasileiro. Forte abraço para você, grande beijo. Olá Zeca Dirceu, meus parabéns, felicidades pelo seu aniversário dia 21 de junho neste domingo, não sei se você sabe que conheci ele também com o meu aniversário. Parabéns para você Zeca Dirceu, muita felicidade, é um orgulho realmente estar a seu lado na Câmara dos Deputados e também no nosso querido partido. Feliz aniversário Zeca. Olá pessoal, queria dar um grande abraço ao meu grande companheiro, meu colega de bancada, meu irmão, a vida política, essa grande liderança que o companheiro Zeca Dirceu. Um grande abraço, meu querido, feliz aniversário. Meu companheiro, meu amigo Zeca Dirceu, muitas felicidades pelo seu aniversário. Zeca, que você continue sendo essa expressão de liderança, de energia e compromisso, não só com a sua região, mas como você faz sempre, com o Estado do Paraná e com todo o Brasil. Parabéns, muitas felicidades e que Deus o ilumine sempre.